Mas hoje eu faço muito cash, fiquei rico só com saco Bolei no Vitão, lancei o disfarce, mandou freestyle, piquei de bandido Se toca XT, reboca piranha porque ela me pede pra correr perigo Senta pra troca o que eu posso fazer, senta pro Lack e também pro VT Mama o losk de quebra no beco, ninguém obrigou, cê que quis se envolver Fode, fode, pode vir fuder, puta safada só quer lazer Balvina no copo pra nós beber Fico isso quando o grave bater Tropa só compra de cartão clonado, vadia senta fumando um passeado Cheio de ódio, se brota alemão, pode ter certeza que vai ficar furado Aqui é difícil, tô metendo em sua marra, tropa da mexe que é outra embala Só vagabundo, pique do carrara, sei que tu treme só de olhar na minha cara Essa conta me mama, sempre que tá com saudade ela chama Vagabunda deixa meu quarto em chamas, face ele no céu sem sair da minha cama Passa a droga dali, viciado, vem cá, passa as notas pra mim que hoje eu vou enricar Pão cantando os quatro, longe de verreco, se brota na reta, nós vamos te matar Pelo certo, tô jogando dinheiro, mato sua família, você aponta o dedo Fundo, formiga, lancei o disfarce, não para matar o meu cabeleireiro Porcão come só safada, piqueleira cacheada Escuta meu som no...